Vai, se joga aqui pra cima de mim pra eu não poder falar, Patricinha, vai. Agora eu tô fazendo o que eu posso, tá? Nem começa. Ai, Guga, atendi. Ai. Alô? Ai, até que enfim. Alô, ô, ô, Débora? Alô? Sou eu, sou eu, sou eu, Pedro, cara. Sou eu, aí, se liga, a parada tá ficando sinistra aqui, mano. Eu quero que você chegue aqui, aqui em casa. Tá, escute. Tadinho aí. Ai, não, morreu, cara. Solta a gente aqui, mano. Soltar? Mas você é muito ingrato mesmo. Eu deixo você a sós pertinho da mina cheirosinha e você ainda reclama? E além do mais, eu não acabei de fazer minhas compras. Vou pegar um negocinho aqui no teu quarto. Meu Deus do céu. Alô? Alô? Que estranho. Uma ligação vindo da casa da Débora e parecia a voz do Pedro vindo de longe. Ô, Filipe, você sabe da Débora? Ela foi pra casa. Gente, tá todo mundo querendo saber da Débora hoje. Por quê? Quem mais tava atrás dela? O Pedro. Eu disse que ela foi embora e ele foi correndo atrás dela. História esquisita. É. O que foi, Gustavo? Aconteceu alguma coisa? Não. Quer dizer, eu não sei. Eu recebi uma ligação do Pedro e vinha da casa da Débora. E ele parecia que tava preocupado. Nossa, o que será que ele foi fazer lá? Boa pergunta. Eu não sei. Eu só sei que eu vou até lá. Tem alguma coisa esquisita rolando. Será que o Félix arrumou alguma pro Pedro? Ô, Gustavo, você não pode ir. Você tem que ficar de repouso. Você não escutou o que o médico disse? Eu vou lá, Angelina. Não precisa se preocupar, não. Tá bom. Eu vou lá. Tchau. 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 Ai, meu Deus. Será que é aqui mesmo que mora o pai da Angelina? Seja o que Deus quiser. Mas por que o dinheiro do Joaquim desapareceu? Infelizmente, Beatriz, eu acho que já tenho essa resposta. Já? Então conta, gente. A gente precisa contar pra Deise. Não. Esse é um grande problema. Bex, conta de uma vez. O que aconteceu com o dinheiro? Eu andei investigando as transações financeiras da empresa e descobri que o Joaquim fez uma grande transferência, na verdade, de todo o dinheiro com uma conta no exterior. Uma operação ilegal e fraudulenta. O Joaquim? Não. Eu não acredito nisso. Você tem certeza? É. Eu também fiquei chocado. Mas está tudo documentado, Beatriz. Parece mesmo que o Joaquim estava naquele barco numa tentativa de fuga. Meu Deus, mas eu não estou acreditando nisso. É, nem eu. Mas eu devo confessar que nesse mundo cruel dos negócios, nada mais me surpreende. Como é que a gente vai contar isso pra Deise agora, Félix? Eu não estou acreditando nisso. 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 Eu não estou acreditando nisso.